Olá, bem-vindos ao canal, se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a professora Ana Maria e se você não fez a inscrição, faça, clica aqui embaixo, inscreva-se, todo dia eu posto uma novidade para você. Hoje mesmo eu estou trazendo uma poesia de Rosana Murray, eu já tenho vídeo também sobre ela aqui no canal, vou deixar embaixo aqui do link, e eu vou tratar o que exatamente dos modos verbais? Eu vou dar uma ênfase hoje ao modo subjuntivo, eu já tenho um vídeo sobre modos verbais, eu tenho um outro vídeo falando de uma poesia do modo indicativo e hoje eu fiz uma poesia, trazendo uma outra poesia com outro modo verbal, que é o subjuntivo. Nele eu vou falar dos cinco versos que apresentam-se neste poema, vou mostrar para vocês o porquê que ele está no modo subjuntivo, tem outras coisas também interessantes para serem observadas, como o eu poético e também a partícula passivadora do sujeito, tá bom? Você vai, fica comigo, vai gostar. Em um, dois, três e... Esse poema, né, de Rosana Murray, está no livro dela chamado Classificados Poéticos, da editora Miglin, do ano de 2002. Então, observem as cinco verbos que eu vou falar eles agora sem estar conjugados, mas quando eu for recitar o poema, ele vai estar conjugado e vai estar no modo subjuntivo também. Eu já vou falar porquê que ele vai estar no modo subjuntivo, para estar mostrando para vocês no verbo. Então, vai ser o verbo, observem, precisar, mostrar, brilhar, possuir e saciar. Agora, eu vou recitar o poema conjugando o verbo, tá vendo? No modo, então, subjuntivo. Vai ficar assim. Bom, então, observem que, quando tem no primeiro verso, precisa ser de uma bola de cristal, tem o verbo precisar, né, com a partícula passivadora ser. Então, precisa-se. Quem precisa? Quem é o sujeito da oração? Será que tem sujeito? A gente já vai ver isso agora. Vamos só observar, então, o poema, então, o que está predominando em todo esse poema, tão pequenininho, né, o modo verbal, no caso aí, o modo subjuntivo, tá? Então, a gente precisa ver o que ele indica, né? Ele tem um eu poético, então, esse eu poético é a voz que fala no poema, que fala de sentimentos, né? Ele tem um jeito de falar, quando ele falou assim, que mostra um futuro grávido, então, mostra, né, o segundo verso, né, do verbo mostrar. Um futuro grávido é um modo de falar, né, um jeito de falar, falar uma figura de linguagem, um sentido conotativo, né? Então, ele indica algo que ainda não ocorreu, por isso que é um modo subjuntivo, olha lá, precisa-se de uma bola de cristal que mostre, então, o verbo precisar e mostrar, né, que mostra um futuro grávido. Então, o modo subjuntivo são três modos, né, indicativo que dá uma certeza, o subjuntivo ele já dá uma incerteza, uma possibilidade, um quiçá, um talvez, tá? Então, neste caso, e o último modo que não tem aqui nesse verbo seria o modo imperativo, né, de uma ordem impedir uma solicitação. Então, o indicativo, ele sempre vai dar uma possibilidade, uma incerteza também, tá? Por causa desse C, por causa do Q, que ele aparece várias vezes, ó, precisa-se, quem precisa? Quem é o sujeito da oração? É um sujeito indeterminado, esse C é uma partícula passivadora aí, né, de indeterminação do índice do sujeito, né, não se sabe quem. Foi feita propositalmente, é diferente de falar eu mostro. Seria eu mostro o tempo presente do indicativo, sujeito eu, né, neste caso não, ele fez propositalmente, ela, né, no caso a Rosiana Moai, fez propositalmente, deixando esse sujeito com esse índice de indeterminação, tá? Então, esse C que tá acompanhando, e todos os Qs, ó, mostre que é o verbo mostrar, ele tá sendo acompanhado com o quê? Então, ele tá dando essa incerteza, mas também uma certa possibilidade, uma possibilidade do quê? Um futuro bom, olha lá, de um futuro grávido de paz, é um jeito de falar. Olha lá, ele expressa um desejo, né, cheio de paz, que as pessoas se mobilizem para que a paz se efetive, ou seja, que ela realmente se concretisse. Isso que a gente quer, né, pro ano de 2021, que a gente deseja a todas as pessoas, né, pro mundo, né, a gente precisa de paz. Bem, bom, vamos lá. Aí, quando ele tem lá, precisa-se de uma bola de cristal que mostra um futuro grávido de paz, esse futuro grávido de paz é uma interpretação possível, por quê? Ele tá, é, um jeito de falar, né, um mundo totalmente de paz aqui. Bom, a, o sujeito, então, ele não aparece na oração, ele dá esse índice de indeterminação, foi intencional, foi, foi de propósito, e dá um efeito de indeterminação mesmo, tá? A ação pode ser atribuída a qualquer pessoa, quando eu falo precisa-se de uma bola de cristal, pode ser atribuído a qualquer pessoa, justamente por causa desse ser, que é o índice de indeterminação, que faz parte do modo subjuntivo, que dá essa possibilidade, um talvez, tá? Que mais? Esse eu, então, o uso do pronome eu, olha lá, imagina se fosse trocado, né, por eu, eu preciso, aí seria particularizar, né, e mostrar quem é o sujeito, já quando eu falo precisa-se, já dá uma indeterminação do sujeito. Então, olha lá, precisa-se de uma bola de cristal, o verbo precisar, depois o verbo mostrar, vou acabar mexendo aqui demais, o verbo mostrar, e depois o verbo possuir, e por último, o saciar, pode ver que eles estão acompanhando sempre aí o quê? Olha lá, quando eu falei mostre, ele tinha o quê que antecedia ele? O quê? Mostra um futuro grávido, brilhe, que, olha o quê? Que a paz, depois possuem, que algumas palavras possuem, olha o quê também, e depois saciar, sacia a sede da terra, tinha um quê na frente, que sacia, então, é o modo subjuntivo. Espero que você tenha gostado, entendido um pouco mais, né, sobre o assunto do modo subjuntivo, e até o próximo vídeo. Beijos!